Música Senhoras e senhores, registrando a presença dos senhores deputados Rodrigo Camargo, Luizinho Goebel, Thaisa Souza está aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de redação da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Peço ao deputado Luizinho Goebel para efetuar a leitura da ata da sessão anterior Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior Dispensa concedida do ata por aprovada Nós temos a justificativa de ausência Deputado Lucas Torres e deputado Alain Queiroz Nós só temos dois projetos a serem distribuídos Um é para redistribuir Projeto de Lei nº 73 de 2023 Autoria do deputado Ezequiel Neiva Equipar as más formações congênitas Fissura lábio-palatina E ou anomalias cranifaciais As deficiências físicas Para efeito jurídico no Estado de Rondônia E adota outros providências Para relatar, deputado Luizinho Goebel Projeto de Lei nº 93 de 2023 Autoria do deputado Lucas Torres Dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física Em contratos de operação de crédito Contratados por meio eletrônico ou telefônico Firmado por pessoas idosas Para relatar, deputado Rodrigo Camargo São os projetos que a gente tinha para distribuir Nós vamos deliberar Algumas matérias Projeto de Lei Complementar nº 16 de 2023 De autoria do deputado Jean Oliveira Altere os critérios para a contagem de tempo Com o período aquisitivo necessário Para a concessão de quinquênios E sexta parte para todos os servidores públicos e estaduais No termo da Lei Complementar Federal 191 de 2022 A relatoria do deputado Alain Queiroz Peço ao deputado Luizinho Goebel Para a leitura do voto Projeto de Lei Complementar nº 16 de 2023 De autoria do deputado Jean Oliveira E o voto é com bares na análise dos dispositivos contidos no projeto Considerando a justificativa apresentada pelo autor Após análise técnica e condicional Adstrito ao princípio da isonomia Verifico que outra interpretação não seria coerente Com a finalidade de assegurar o direito aos demais servidores Em face ao exposto Opina-se, salvo o melhor juízo Pelo qual voto favorável A continuidade do projeto de lei complementar 16 de 2023 Esse é o voto, presidente O voto é favorável Do relator deputado Alain Queiroz Para a discussão Senhor presidente Para discutir Com a palavra o deputado Rodrigo Camarro Senhor presidente Só por tratar-se de lei complementar Nós sabemos que quando o legislador Reserva a matéria para a lei complementar Exige um quórum diferenciado Para sua aprovação O que por si só Já realça a importância da matéria E aqui nós estamos tratando de quinquênios Que irão impactar na vida dos servidores De todas as áreas do estado Seja da educação Da segurança pública Da saúde E ao analisar o projeto Verifica-se que o mesmo encontra-se Sem a nota técnica Da comissão Da assessoria Da consultoria legislativa dessa casa Razão pela qual Entendo como prudente Presidente pedir vistas do projeto Para que já de imediato a minha assessoria Encaminhe para a emissão de nota técnica Eu vou retirar da pauta Esse projeto E depois a gente volta A discussão dele Veto parcial número 14 de 2023 De autoria do Poder Executivo Que veta parcial o projeto de lei Número 1422 de 2023 De autoria do deputado Ismael Crispim Que proíbe a utilização de verba pública No âmbito do estado de Rondônia Em eventos e serviços que promovam A sexualização da criança e adolescente E da usprovidência Relatoria do deputado Rodrigo Camargo Mais uma vez presidente Eu quero parabenizá-lo Pela excelente iniciativa Do projeto de vossa excelência Que foi aprovado Por essa casa E retornou Com o veto Parcial do governo Esta casa já Há poucos dias Inclusive emitiu Uma nota de repúdio A uma determinada MC Na qual não vou relatar o nome Para não dar ibope Em razão das músicas De cunho sexual E atos Ali que praticamente simulam Um ato sexual Durante o show Dessa suposta MC Então quando eu vejo Projetos como esse De autoria de vossa silência Que proíbem A utilização de recursos públicos Que deveriam estar sendo colocados Ali para a saúde Para a educação conservadora Com os valores Até mesmo judaico-cristãs Cristãos E não para Sexualização Muito me admira Um veto dessa natureza Por parte do governo Razão pela qual Nós votamos Pela derrubada do veto E aqui acompanho O meu voto Em seis laudas Pela total rejeição do veto Senhor presidente O voto Do eminente relator Deputado Rodrigo É pela rejeição Do veto A nossa luta Por aprovação De matérias Como essa Ela precisa ser Incansável Claro Enfrentando Todos os prefeitos De legalidade E constitucionalidade E eu acho que merece Uma discussão Mais ampla Porque às vezes Esse veto Ele é tão leve Que nem chega a prezar Pela questão da legalidade É mais por uma questão De vontade Do governo mesmo Mas Coloco em votação O parecer Do deputado Rodrigo Camargo Que é pela rejeição Do veto Pergunto como vota Deputada Thaisa Com o relator Como vota Deputado Luizinho Goibel Com o relator Presidente A presidência Acompanha O relator Está aprovado O relatório Pela rejeição Do veto Projeto de lei Número 75 De 2023 De autoria Deputada Rosângela Donadon Dispõe Sobre a criação Do programa Sim a vida De prevenção E combate A depressão E ao suicídio No projeto Pedagógico Das escolas Públicas Do estado De Rondônia Da relatoria Do deputado Alain Queiroz Deputado Rodrigo Para a leitura Do voto Senhor presidente Trata-se Trata-se de Projeto de lei Ordinária De autoria Da excelentíssima Deputada Rosângela Donadon Dispõe sobre a criação Do programa Sim a vida De prevenção E combate A depressão E a suicídio No projeto Pedagógico Das escolas Públicas Do estado De Rondônia Este projeto Ele foi distribuído Para a relatoria Do deputado Alain Queiroz E após análise Do citado Parlamentar O mesmo emitiu Parecer Favorável Pela tramitação Claro Repito Nós estamos aqui Na CCJ Sem adentrar Ao mérito Da matéria Mas por entender Que ele se encontra De acordo Com Os princípios Constitucionais Regimentais E legais Razão pela qual A emissão do voto É com parecer Favorável Pela tramitação Nesta comissão Pelas demais pertinentes Com parecer Favorável Deputado Alain Queiroz Coloca em votação Projeto de lei Nº 75 De 2023 Pergunto Como vota Deputada Thaisa Com relator Como vota Deputado Luizinho Goibel Com relator Como vota Deputado Rodrigo Camargo Com relator A presidência Acompanha O relator Está aprovado Por unanimidade Segue o expediente Projeto de lei Complementar Nº 21 De 2023 De autoria Deputado Luiz Do hospital Altera Dispositivo Da lei Complementar Nº 680 De 7 de setembro De 2012 Que dispõe Sobre o plano De carreira Cargos E remuneração Dos profissionais De educação básica Do estado De Rondônia E da outras providências A relatoria É do deputado Alain Queiroz Peço a leitura O voto O deputado Rodrigo Camargo Senhor presidente Trata-se de Projeto de lei Complementar De autoria Do deputado Luiz Do hospital Que em síntese Requer alteração Da lei Complementar 680 Com intuito De diminuir A quantidade De quilômetros Para que uma escola Seja considerada De difícil Provimento Dos atuais 30 quilômetros Para 10 quilômetros De distância mínima Do centro urbano Mais próximo O projeto Ele foi distribuído Para a relatoria Do deputado Alain Queiroz E com base Na análise Dos dispositivos Contidos no projeto Originário Segundo o deputado Alain Queiroz O projeto se encontra Com vício De iniciativa Pois estaria a invadir A competência Legislativa Privativa Do governador Do estado Estabelecido No artigo 39 Parágrafo 1º Inciso 2 A e B Da constituição Estadual Razão pela qual O eminente Relator Se manifesta Contrária A continuidade Do projeto Número 21 De 2023 É o voto Do relator Deputado Luiz Com certeza Foi provocada Em especial Por servidores Dos quadros Da educação A lei 680 De fato Merece Uma atenção Ela é uma lei De 2012 Então merece Uma atenção Porém Porém Há 11 Há 11 anos Em vigência Então Ela merece Uma discussão Coloco Em votação O parecer Do deputado Alain Queiroz Que é pela rejeição E arquivamento Da matéria Como vota Deputado Taíssa Senhor presidente Para discutir Antes Da votação Eu gostaria De pedir vista A esse projeto Para que nós também Submetêssemos A nota técnica Para ver quais são Os fundamentos Que dá para nós Aprimorarmos Acho que Eu vou pedir vista A esse procedimento Vista concedida Entendo que De imediato O projeto Não tem Por exemplo O impacto Orçamentário E financeiro Da despesa Quando eu altero De 30 quilômetros Para 10 quilômetros Quem são As pessoas Que estão ali Não é um entendimento Mas vista Concedida A vossa excelência Nós não temos Mais matérias A serem apreciadas Então Nada mais A venda a tratar Está encerrada A presente reunião Convoco Reunião Ordinária Acreditando Que a LDO Será votada Hoje Para o dia 1º de agosto De 2023 No horário regimental Em não sendo Votada E na semana que vem A gente ainda Por acaso Não tivesse votado A LDO Nós vamos estar aqui Em sessão ordinária Muito obrigado a todos A LDO A LDO A LDO Obrigado.